Já estava dormindo já, aí eu escutei só o estrônico. Tinha muitos carros parados, muitas crianças lá fora, gente presa na ferragem. Um desastre, calamidade. E aí a gente agoniado, todo mundo, depois que a polícia chegou, ajudou o rapaz desse carro aqui, pedia para que nós puxasse a porta, a mulher pediu, o cinto estava enforcando ela. A gente não assistiu o acidente, mas chegou na hora. O acidente foi aqui no quilômetro 20, próximo ao município de Padre Bernardo. Os dois veículos bateram de frente. O carro vermelho, onde estavam um casal e três crianças, seguia para Brasília. A mulher de 25 anos, inclusive, estava grávida. O outro carro é aquele ali. Ele saía dessa comunidade por essa estrada de terra. Nele, estavam um casal e duas crianças. Uma delas morreu aqui mesmo, no local. A outra foi arremessada de dentro do veículo e está em estado gravíssimo. O homem e a mulher também tiveram ferimentos graves. A única sobrevivente do carro vermelho é uma criança de apenas sete anos de idade, que está no hospital entre a vida e a morte. Foram empregadas cinco viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, dado a gravidade do acidente, inclusive a utilização da nossa aeronave, necessário de ser transportada para o hospital de base de Brasília. As crianças dos dois carros estavam no banco de trás, mas sem a cadeirinha obrigatória. E, para piorar, os dois motoristas tinham sinais de embriaguez, segundo relatos de testemunhas e das equipes de socorro. Ele estava totalmente embriagado na hora que entrou no carro. Não estava em condições de dirigir, esse do carro vermelho. E esse outro eu não sei, mas pelo jeito da entrada na pista, mostra-se que estava todo mundo embriagado e não pouparam as famílias. Isso aí é por causa de cachaça, isso aí. Festas, essas coisas. Aparentemente só pode ser pingue. E esse asfalto aí é todo sem acostamento. Acontece muitos acidentes aí. A gente fiscaliza todo o excesso que possa ser verificado. É o uso de bebida alcoólica, é o transporte irregular de crianças, como foi o caso do acidente. Obviamente, a gente precisa também, não somente a isso, a fiscalização, mas também, principalmente, a conscientização do usuário para que acidentes como esse tipo não venham a ocorrer.